Tenha que curtir o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área, vídeo aula ao vivo, dando continuidade ao nosso curso de refrigeração na prática, curso online gratuito, gente, sem fins financeiros, geladeira Electrolux, Frost Free, modelo DF46, o cliente está alegando que a mesma fica pitando direto e às vezes descongela, eu vou mostrar a vocês o defeito dessa geladeira Frost Free, porque muitos pensam que é sensor, placa eletrônica, ela tem um interromptor na porta, duplo, que vocês estão vendo que ele está com mau contato, você vê que acionando a luz fica piscando, esse interromptor ele é responsável para desligar e ligar a lâmpada e acionar o microventilador do evaporador, gente, veja a zoada dele aí, e ele, como ela já tem mais de 10 anos de uso, esse interromptor oxida, fica dando mau contato, e se não acionar o ventilador, não gela na parte de baixo, gente, e quando ele não aciona, está com defeito, a placa eletrônica entende que a porta está aberta e passando mais de 30 segundos, ele dá o bip sonoro, fica pitando, entendendo a placa eletrônica, fica entendendo que a porta está aberta e fica pitando o sensor. Então, galerinha, a maneira simples e prática é substituir essa placa, esse interromptor, porque eu vou mostrar a vocês como substituir esse interromptor, no passo a passo. Vou desconectar aqui da tomada com o auxílio de uma chavezinha de fenda, gente, que a gente tira aqui devagarzinho, olha, o encaixe, preste bem atenção, olha, chegando aqui, olha, tem um plug de ligação. Desconectou. Ela sai facilmente. Não tem como errar, gente, porque ela só entra do lado, do certo, essa daqui é nova, viu? A gente tem que substituir, porque essa chave já tem mais de 10 anos. É só reconectar, preste bem atenção, olha, reconectou devagarzinho, gente. E nós recolocamos no local. É só encaixar, que ela encaixa naturalmente. Trocando. Então, galerinha, vou ligar ela para vocês verem. Posso acertar que o compressor não passe agora, porque ela ligou agora, mas a gente vai ver que a luz já parou de piscar. Ela bipou e vocês estão vendo que não pisca mais a luz. Compressor partiu. Placa acesa de interface. Então, galerinha, essa é a maneira simples e prática de resolver o seu serviço. Geladeira Electrolux. Modelo DF46, DF44, DF50. Está apitando direto no pesquisa que é a interface, que é sensor de temperatura. Vamos logo na chave. Chave. Liga, desliga, lâmpada. E aciona o microventilador. Galerinha, quem gostou, dá aquele like. Se inscreve no canal, faz um comentário e compartilha o vídeo. Professor Marinho, espera ter ajudado o FUGE. É nóis. É nóis.